O câncer de mama é a doença que mais atinge mulheres do mundo todo, ficando apenas para trás do câncer de pele. No Brasil, em 2018, foram mais de 60 mil casos. Quando diagnosticado precocemente, a chance de cura é de 95%. Mas o autoexame tão fundamental ainda é tabu. Para se prevenir, é preciso se conhecer. Se cuidar também é demonstrar amor. Apaixone-se por si mesma. Pratique a lei do bem-me-quero. Outubro, mês de combate e prevenção ao câncer de mama. Eu estou aqui com o doutor Rivadávio Antunes, ele que é médico oncologista do Hospital do Câncer de Londrina. Doutor, é sempre uma grande alegria receber você em nosso programa. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Oi, Júlia. Obrigado. Estamos em outubro rosa, então muita coisa para falar hoje. Com certeza. Agora, como é que funciona o screening? Ou seja, a prevenção do câncer em nosso país. Vamos lá, então. Isso é super importante falar. Essa é uma das principais perguntas que você está me fazendo. O diagnóstico, então, a prevenção precoce e como é que funciona aqui no Brasil. Então, toda mulher dos 40 anos até os 70, 75, dependendo da indicação do médico, deve-se fazer uma mamografia anual. Certo? Caso esse exame venha indeterminado ou inespecífico por algum motivo, pode ser complementado com o ultrassom de mamas. O que não podemos esquecer de comentar é que o autoexame das mamas, a partir de mulheres, a partir de 20 e poucos anos, a gente estimula, ou seja, é estimulado a se fazer o autoexame, em seu próprio domicílio, por exemplo, após o banho, e que, às vezes, o diagnóstico precoce também pode ser feito apoupando, né? A mulher se autoconhecendo, o autoexame também é muito estimulado pela categoria médica. Doutor, quais são os fatores de risco? Isso também é bem estabelecido, nós podemos citar alguns aqui. Então, aquela mulher que menstrua mais cedo, aquela mulher que entra na menopausa mais tarde, é um fator de risco. Mulheres que nunca engravidaram, as mulheres, então, nuligestas, terapia de reposição hormonal, aquelas mulheres com história pessoal de câncer de mama, ou história familiar, principalmente familiares de primeiro grau, como mãe, irmã, prima de primeiro grau. O etilismo, né? Aquelas pessoas que ingerem bebida alcoólica todos os dias, é um fator de risco bem conhecido. Além da obesidade, que nós já conversamos no mês passado sobre isso, é um fator de risco também para o câncer de mama. E meninas, quando crianças que foram submetidas a alguma irradiação por algum outro tipo de câncer, também é um fator de risco. Qual a incidência do câncer de mama, doutor Rivadávio? O câncer de mama, então, está em primeiro lugar aqui no Brasil, nas mulheres, então, ocupa o primeiro lugar disparado, tá, Júlia? Nossa, primeiro lugar. Então, isso aí é um momento para a gente, não só no mês de outubro, como em todos os meses, nós fazemos aí os exames. Afinal de contas, outubro é o mês de uma campanha. Mas é importante nós estarmos alerta aí para todos os outros meses, né? Porque a campanha serve apenas de alerta. Com certeza, é um mês de alerta. Estamos no outubro rosa, então, vai ser um mês de alerta. Só que os exames, métodos preventivos, como a mamografia, que é o principal deles, deve ser feito, enfim, todos os meses, todos os dias. E a estimativa para esse ano, doutor? A estimativa para esse ano de 2019, logicamente, o ano não acabou, né? Mas está para mais ou menos 60 a 62 mil novos casos aqui no nosso país. É um número bem considerável. É considerável. E os possíveis exames, por exemplo, complementares? Como eu citei, além da mamografia, se o método vem conclusivo, por exemplo, pode ser feito o tração de mamas. Às vezes, então, para estadiar, né? Eu quero estadiar aquela paciente. Eu quero saber como é que está o restante do organismo na paciente. Posso fazer, então, tomografias de tórax e abdômen, cintilografia óssea, que é um mapeamento ósseo. E naquelas mulheres jovens, por exemplo, que têm muita mama densa, muito tecido fibroglandular, naquelas mulheres têm alto risco de ter câncer de mama, como, por exemplo, história familiar bem positiva. Um método também que é bem acurado, porém caro, é a ressonância de mamas. Bom, você está trabalhando no Hospital do Câncer já há quanto tempo, hein, doutor? Olha, agora, em novembro, vai fazer dois anos e meio já. E há mil por hora, não é? Sim, esse mês é, assim, uma campanha extensa aí do outubro rosa. Mês que vem já chegando aí o novembro azul. E no verão, no auge do verão aí, o dezembro laranja. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e todo o seu trabalho. Parabéns, mais uma vez. Amém e até o mês que vem. Até o mês que vem. E nós continuamos com o nosso programa VIP.